No próximo capítulo da novela Quando me apaixono. No dia seguinte, Roberta aplaude Renata. Ela insinua que a irmã conseguiu alcançar o nível de Matias. Renata percebe que a irmã está toda trabalhada no deboche. Renata conta pra irmã, que está investigando Rafael. Roberta insinua que Renata gosta de Rafael, mas ela nega. Renata conta pra Roberta, que Rafael a deixou alarmada. A invejosa insinua que todos os homens são iguais. Renata estranha a raiva de Roberta. Roberta insinua que a irmã seduziu Matias. Renata relembra que seria a dona do cargo caso Matias não voltasse. Roberta chama a irmã desperta e insinua que ela brinca com Rafael e Matias ao mesmo tempo. Matias escuta discussão. Jerônimo deseja procurar Renata. Regina o chama para tomar café da manhã. Ela comenta com Jerônimo que detesta relações misteriosas. Jerônimo insinua que a bonita é ambiciosa. Jerônimo conta também pra Regina, que eles vão voltar pra capital. Ele segura o quartzo que Renata ganhou de Adriana. Regina tem uma lembrança. No passado, Regina tenta comprar um quartzo rosa. Roberto aparece e permite, que Regina fique com o objeto. Eles se conhecem. Roberto convida Regina para tomar sorvete, e eles sorriem. De volta à atualidade, Regina admite pra Jerônimo, que sente falta do marido. Ela percebe que o amigo está apaixonado. Jerônimo admite que se encantou por alguém. Inês conta para Antônio, que não recebeu ligações da amiga. Ele deseja ligar para a fazenda. Inês sugere que Antônio pare de pressionar Regina. Ele a comunica que deseja, se colocar à disposição de Regina. Inês relembra que Regina já não está habituada a ter uma relação amorosa. Gonçalo descobre que tem um compromisso. Ele exalta a eficiência de Betty. A secretária conta pro patrão, que não tem o contato de Regina. Gonzalo pede pra Betty deixar os documentos da doação prontos. Matilde procura Jerônimo. Ela confessa pra ele que está temendo o futuro. Jerônimo fala pra Matilde, que não vai desempregar ninguém. Ela comemora. Matilde sugere que Jerônimo more na fazenda. Ele conta pra ela que vai passar alguns dias na capital. Eles se despedem. Matilde suspira por Jerônimo. Adriana conta pra Renata, que já conseguiu o crachá de Rafael. Ananica insinua que a amiga vai encontrar Jerônimo de novo. Renata fala pra Adriana, que quer recuperar a pulseira. Ananica supõe que a amiga ficou mexida com o beijo de Jerônimo. Adriana recebe uma ligação. Ela fica triste com a notícia que escuta da mãe. Adriana conta pra Renata, que a coitada precisa remover um tumor no útero. Renata dá dinheiro para Adriana. Jerônimo e Regina andam pela fazenda. Augusto chega na propriedade e conhece Regina. Ela decide ir para o carro. Jerônimo conta para Augusto, que está voltando para a capital. O vingativo promete procurar o vilão depois. Augusto avisa que Jerônimo precisa honrar o contrato, pois o assunto das terras também é importante. Jerônimo lembra que tem prioridades, e que não está à mercê de Augusto. Jerônimo avisa que vai fazer tudo em seu tempo. Roberta e Josefina organizam a festa, e tramam contra Matias e Renata. Josefina deseja descobrir qual, é o ponto fraco do enteado. Roberta ressalta que a mãe nunca fala sobre o passado. Ela pede informações sobre o verdadeiro pai. Roberta relembra que Josefina também não tem parente, e nem amigo. A víbora se estressa. Constância não consegue falar com Regina. Gonzalo resmunga pela demora da viúva. Ele fala para Constanza, que não vai ficar esperando Regina. Gonzalo desiste de fazer uma doação para a instituição da viúva. Constanza fica nervosa. Jerônimo deixa Regina em casa. Ele relata que a considera como parte da família. Eles trocam elogios. Regina pede para Jerônimo cuidar do coração. Diego procura Renata, e a convida para jantar. Ela recusa. Ela avisa por sua vez que tem um compromisso. Diego insiste para Renata sair com ele. Matias aparece e avisa, que é namorado de Renata. Diego não entende nada, e chama Renata de fácil. Matias pega Diego pelo colarinho, e o expulsa da sala de Renata. Renata se mete e expulsa Diego também. Ela ressalta que Matias mentiu. Ele a informa que Diego não vai voltar a incomodá-la. Renata proíbe Matias de mentir sobre isso. Regina conta para Carla que ficou sem bateria, pois esqueceu o carregador. A idosa decide carregar o telefone da filha. Regina vê o retrato falado, que o investigador fez de sua filha e acha idêntico a Renata. Ela relembra a foto que viu na fazenda de Jerônimo. Regina percebe que Renata é parecida com sua filha e cria esperanças. Jerônimo relembra os seus momentos com o irmão. Rafael fala para o parente que quer erguer a fazenda. Jerônimo sugere que o irmão continue trabalhando na capital. Rafael fala para Jerônimo que quer ser independente. De volta à atualidade, Jerônimo relata que o irmão fez de tudo para não decepcionar a bonita. Ele segue inconformado e lamenta que o irmão se apaixonou por uma miserável. Jerônimo percebe que o irmão perdeu tudo por causa dessa bruxa. Matias procura Renata. Pia informa que autorizou o empréstimo para Adriana. Renata é fria com Matias. Ele pede perdão sobre a mentiria do namoro deles. Renata fala para Matias que sabe se defender sozinha. Ele a pede em namoro e a beija. Renata avisa Matias que não está pronta para começar uma relação. Regina acredita que Renata pode ser sua filha. Carla insinua que a viúva está alucinando. Ela relembra a Regina, que os desenhos não são conclusivos. Carla insinua que Regina está se iludindo. Regina admite para a mãe, que vê a filha em todas as moças. A viúva admira o colar. Carla pede para Regina manter a fé. A viúva deseja que a filha esteja com um pingente. Josefina liga para os convidados da festa. Ela ajuda Gonçalo a tirar a roupa. Ele continua estressado. Josefina admite para Gonçalo, que errou ao se meter no assunto da vice-presidência. Ele a informa que precisa priorizar Matias. Gonçalo fala para Josefina, que sabe o que faz. Ela inventa para ele que foi cegada pelo amor de mãe. Gonçalo perdoa Josefina. Ela o agarra. Gonçalo decide tomar banho. Álvaro chega em sua casa e procura Karina. Ela prepara janta. Álvaro avisa que está sem fome. Karina supõe que o marido continua abalado com a morte de Rafael. Ele fica na defensiva. Álvaro comenta com Karina, que Rafael foi um grande amigo. Ele relembra que a esposa não lhe deu um filho. Álvaro leva Karina às lágrimas. Renata volta para o bar e mostra a foto de Rafael para o funcionário do estabelecimento. O barman reconhece Rafael e fala, que já o viu com uma moça. O barman conta que não sabe nada sobre a vida do homem. Renata segue na mesma. Renata relembra seu encontro com Jerônimo. Inês liga para Regina, e elas conversam sobre Jerônimo. Inês fala para Regina, que não havia nenhuma reunião agendada com Constância. A viúva percebe que cometeu um erro. Regina deduz que Constância está furiosa com ela. A viúva pede um número de Constância para Inês. Renata entrega o cavalo para Celso. Matias surge com uma rosa. Ele fala para Renata que vai, esperá-la. A mocinha comenta com Matias, que Adriana pode ficar em seu antigo cargo. Ele gosta da ideia. Renata pede para Matias dar a notícia para Adriana. Constância insinua para Honório, que Regina não é responsável. Ela pensa em desistir de colaborar com a instituição. Constância fala para Honório, que não quer irritar Gonçalo. Ele sugere que a esposa não tome as dores do irmão. Constância procura seu celular. Ela atende Inês. Jerônimo conta para Carlos que Rafael morreu. O galego sofre e chora. Jerônimo admite para Carlos que está desesperado. Carlos decide viajar para a capital. Jerônimo conta para o amigo que Rafael ergueu os vinhedos. O vingativo comenta que há um cara interessado na fazenda. Jerônimo pede assessoria de Carlos. Carlos decide falar com o chefe. Regina admite para Constância que errou. Constância lembra que pensou em abandonar o trabalho e conta, que Gonçalo desistiu de fazer a doação para o centro. Regina lamenta e se sente culpada. A Adriana conta para Renata, que sua mãe ainda vai passar por vários exames. A mocinha sugere que a amiga confie em Deus. Renata conta para a Adriana que aprovaram o empréstimo. A Nanica ressalta que só tem a mãe no mundo. Renata considera a Adriana como uma irmã. Ela pede para ela procurar Matias. Jerônimo faz pesquisas na internet. Ele recebe o convite da festa de Matias. Jerônimo deduz que alguém da família do amigo deve conhecer a Bonita. Regina chega na empresa. Ela se anuncia para Betty. Gonçalo avisa que não quer saber de Regina. Honório chama o cunhado de Radical. Gonçalo fala para o sócio, que jamais vai doar alguma coisa para uma incompetente. Regina invade a sala do ricaço e avisa, que as mulheres do centro, não podem pagar por seu erro. Tocam a campainha da mansão. Roberta grita pelas empregadas, mas ninguém aparece. Ela se enfurece e resolve abrir a porta. Roberta dá de cara com Jerônimo, e ele a reconhece. Roberta percebe que Jerônimo está nervoso. Ele disfarça e conta, que é amigo de Matias. Ela revela que está organizando a festa dele. Roberta se apresenta para Jerônimo. Eles apertam as mãos. Betty se desculpa com o patrão. Regina enfrenta Gonçalo, e ele segue inflexível. Regina fala para Gonçalo que pode se explicar. Ele dá dez minutos para ela. Honório cumprimenta Regina, e se retira. Gonçalo permite que ela fale. Adriana procura Matias e pede para ela se sentar. Adriana jura Matias, que vai pagar todo o empréstimo e confessa, que está muito preocupada com a mãe. Matias sugere que Adriana ocupe o antigo cargo de Renata. Ela fica eufórica. Matias promove Adriana. Adriana confessa que estava precisando de boas notícias. Ele a felicita. Ela o abraça, e se despede. Josefina fala com Soto. Ele a informa que estava fora da empresa. Josefina reclama que Soto, a esposa o ridículo por não avisar, lá que Renata também havia sido promovida. Ele se desculpa com ela, e confessa que não sabia, que Renata também tinha uma promoção. Ela exige que ele não erre de novo. Josefina percebe que a situação está saindo de seu controle. Roberta dá água para Jerônimo. Ele elogia a beleza dela. Roberta conta para Jerônimo, que não é irmã de Matias. Ela sugere que ele procure o gustosão na empresa. Jerônimo flerta com Roberta. Ele pede para ela não falar nada sobre a visita para Matias. Jerônimo confirma para Roberta que estará na festa, e a encanta. Roberta fala para Jerônimo, que vai guardar o segredo dele. Ele a convida para sair, mas ela se faz de difícil. Roberta pede para Jerônimo ligá-la e se insinua. Roberta e Jerônimo fazem um pacto de silêncio. Ela o informa que não quer despertar a fúria dos pais. Adriana agarra Renata. Ela supõe que a amiga esteve envolvida em sua promoção. Renata nega. Adriana comemora ao perceber que vai ganhar mais. Ela sugere que Renata aceite Matias. A mocinha fala para a amiga, que já tem muita coisa em jogo. Adriana acredita que Matias é a felicidade de Renata. Regina conta para Gonzalo, que recebeu uma notícia triste na hora de anotar a reunião em sua agenda e assume toda a culpa do erro. Gonzalo percebe que Regina está sendo sincera. Ela conta que dedica a vida, para ajudar os demais e pede para o milionário reconsiderar sua decisão. Ele dá para trás, e admite que pensou que ela fosse desinteressada. A viúva sugere que o ricaço faça tratos com Inês caso não queira mais vê-la. Regina vê uma foto de Roberta e Renata e fica impressionada. Gonzalo mostra o retrato para a viúva. Regina supõe que Renata mentiu sobre o nome para Jerônimo. Gonzalo mostra o retrato de Matias para a viúva. Augusto conta para Álvaro que detestou Jerônimo. Eles desejam que Jerônimo não more no povoado. Augusto fala para Álvaro, que vai mostrar quem é que manda. O vingativo deduz que Roberta é a bonita. Gaspar fala com Jerônimo. Jerônimo decide voltar para o hotel. Ele ressalta que não pode dar passos em falso. Jerônimo bola um plano. Jerônimo fearless. Tchau. Tchau.